Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarami, fico em teu azeite e minha dor Restitui... Um, dois, três e vai Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Pelo tudo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levou-se do chão, derram clamor Restitui... Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Pelo tudo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levou-se do chão, derram clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarami, fico em teu azeite e minha dor Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, 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 Senhor O que o nosso clamor E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que reclamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarami, fico em teu azeite e minha dor Restitui, restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like, ative as notificações Deixe também a sua sugestão aqui nos comentários Tchau, tchau! Tchau, tchau!